Kelly, olha só, quantas pessoas tinha na casa de seu Francisco? A posição na casa dos dois coqueiros e a família toda. Seu Francisco, a esposa dele. Kelly, você tem que ver aqui, você não tem ideia do que aconteceu, Kelly. Como você define essa noite? Pô, essa noite eu defino, não sei como eu vou definir não, é só olhar e orar a Deus para que Deus venha por baixo dessas coisas que eu estou vendo aqui trazer pessoas vivas. Só pensando em crianças, em mulheres, pessoas boas. Moramos em um lugar carente, pobre, mas tem pessoas boas aqui por baixo. Não é a forma que o pessoal lá em cima, é um cachorro, mas o pessoal achou lá em cima, debaixo de escombro vivo ainda. Da mesma forma que um animal pode estar vivo, o ser humano também pode estar aqui junto. É uma avalanche de lama. Ali em cima era a rua, lá desceu tudo. Que maluco, virou cemitério, mano. Já era, cemitério agora, bumba, virou cemitério. Quem me ouve no morro do bumba? Não, digam. A gente que mora aqui dia a dia, a gente quer entender onde estão as coisas e não consegue. E aí. Tem gente que mora aqui. O Fantástico reencontrou os principais personagens dessa reportagem que você acabou de ver. Este é o homem retirado com vida pelos bombeiros. Seu Edmo, 65 anos.